Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael E rapaziada eu preciso falar com vocês rápido Que eu acabei de achar uma raid de Kyogre Mano, sim, uma raid de Kyogre Gente, nem eu tô acreditando nisso aqui Antes disso, deixa eu já fazer uma parada aqui Um Paranauê Mano, acabei de achar essa raid de Kyogre Não tô acreditando ainda, gente Na moral, mano do céu Nossa, eu achei essa raid e falei Eu preciso começar o vídeo, mano Por isso que eu comecei o vídeo acelerado aqui De forma muito rápida, gente Por causa desse cara, mano As raids somem, elas dão despawn do nada Então a gente começou o mais rápido possível Por conta disso Mas vamos logo Start solo aqui Já pra gente não perder tempo E não perder essa raid, né mano Vamos ver esse Kyogre aqui Rapaziada, é um Kyogre normal Não é shiny nem nada Porém, rapaziada Essa aqui é uma raid de Kyogre, tá A gente pode capturar ele depois da raid Por isso que eu peguei a Master Ball Que a gente tem só uma chance de capturar ele A gente vai jogar a Master Ball e capturar ele Mas Maicon, você vai capturar um Kyogre Ele vai vir com a Neture ruim e tal Se você não usar o que precisa Gente, primeiro que eu já joguei o Pokémon errado Eu já sou um burro nessa parte Segundo que a gente tem As Mints pra colocar ele modeste, né A gente tem sobrando Então a gente vai conseguir colocar esse Kyogre modeste Mano, tô muito Vamos que vamos Vamos que vamos, então Eu vou fazer o seguinte Eu vou bater o Outrage Já de cara aqui já Pra já moer ele na pancada Olha o tanto de barra De defesa que esse cara tem, mano Eu não sei se esse Weavile, Mudbray e Maractus Aqui vão ser o suficiente Eu acho que nem meu Raikwaza vai ser o suficiente, cara Eu não sei se eu vou conseguir Essa raid aqui não Talvez a raid Farfeta, tá, rapaziada E esse merda desse Weavile aqui Olha isso, pô, não suicune ali atrás Tá, ele tem mais umas barras de defesa Meu Deus do céu, mano Vai ser difícil aqui, vai Vamos que vamos Mais um danão Meu Deus do céu Tá, ele eliminou meu Raikwaza, mano Vai eliminar três de uma pancada só, cara Será que vai Farfetar 18%? Mano, por favor, Raikwaza volta O Raikwaza voltou, graças a Deus Tá, derrotou o Weavile Mas o Raikwaza voltou Beleza, a gente tira mais uma barra Mais uma Tira mais uma Mano, o Farfeta, por favor Mudibram ou eu também Só não pode morrer mais um E se for pra ser, vai ser o Raikwaza Tá, quebramos tudo E derrotamos Boa, moleque! Tá aqui! Silver Battle Cap Até Master Ball Cat Vamos capturar Um Kyogre, mano Não tô acreditando, gente Eu achei essa raid aqui sensacional, mano Pegamos o Kyogre, rapaziada Pegamos o Kyogre, mano Olha isso Spawnou o Suicune aqui Deixa eu jogar essas berries aqui Olha, um Silver Battle Cap, mano Que top E mais bagulho de XP aqui Um monte, aliás, de bagulho de XP Uma TMzinha Scout, né A gente vai pegar aqui Que é ótima E, mano, pegamos um Kyogre, rapaziada Em Raid, mano Que doideira, mano Antes, deixa eu derrotar esse Suicune aqui E esse Boss aqui também Esse treinador aqui também Porque a gente tá tentando pegar level no Marshadow É por isso que eu tô aqui, gente, ó Marshadow e o Coisas Estão pegando níveis Eu queria só saber porque o Marshadow Que isso, pai Eu tinha... Era 4 mil, agora foi pra 13 Que isso, mano Tá, vamos aqui nesse cara aqui, então Toma o Ultra Rage Tá, eu nem vi quantos Pokédoors eu ganhei Mas eu podia ter jogado o Tyranitar, né Mas, mano Nossa, eu tô muito feliz, gente A gente tava aqui Sério mesmo, gente Derrotando os Piumucucu Derrotando os Pokémons Pra até a gente conseguir o... Level no Manaf e no Marshadow, mano Mas tava mais fácil, parece, antes Agora eles subiram pra... O XP foi muito alto, mano Falta... Sei lá Eu devo ter olhado errado Só pode Mas tá Vamos ver esse Kyogrão aqui, rapaziada Cadê ele aqui? Tá Hill E... Ele está aqui, mano Kyogre, level 67 Ele veio Coloca ele no lugar do Raikwaz Só pra gente dar uma olhada, mano Tá aqui, rapaziada Kyogre pego na Master Ball Level 67 E temos o Kyogre, mano O Kyogre é muito foda Agora eu já consegui pegar Kyogre Ground on Raikwaz, rapaziada Kyogre é um dos meus favoritos também, mano Junto com o... Ground on Raikwaz Quer dizer, Raikwaz é o meu favorito Mas Ground on e Kyogre também Esses lendários são os mais lindos, na minha opinião E esse Kyogre aqui, sério Que coisa linda é esse Pokémon Baleia aqui, mano Na moral, gente Eu juro, mano Ele... Não sei, cara Tipo, se tem algum Pokémon assim Que bate de frente com ele É muito lindo, mano Sério A aparência do Kyogre é demais, velho E conseguimos um, mano Que top Tá aqui, rapaziada Kyogre, um Dynamax Por ele ter vindo Dynamax Ele já vem com esse level máximo de Dynamax Moves Moody Water Aqua Ring Orange Pills Body Slam E ele veio tímido já, mano Caraca, moleque Que dia Que isso Ele já veio tímido, mano Que foda Tá, vamos fazer essas raids aqui também Mano, tímido não é a melhor pra ele Eu acho que Modesto é a melhor Talvez a gente tenha que trocar Porém, tímido é legal sim, mano Gosto bastante também Não é ruim Com certeza é a segunda opção Tá ligado Não é a primeira? Não, não é a primeira Segunda? Provavelmente a segunda opção dele é tímido Mas Modesto realmente eu acho que é melhor nele Porque ele já é um Pokémon que não tem Aquele speed alto, né gente Então não dá pra gente levar muito em consideração aí A questão de deixar ele rápido Porque o negócio dele é dar dano mesmo ali A gente coloca até um Calm Mind nele ali Pra ele dar bastante dano Mais um Play Rogue Tá, quebramos tudo As defesas desse merdinha E já era Mais um Silver Bottle Cap Mano, graças a Deus Estamos lotados já Mais dois pra conta Por enquanto Só nesse vidinho Já foi dois Silver Bottle Cap Um Caiogreão da massa Mano, que top Cara, como que eu tô feliz Olha, mano Eu não vi o tamanho dele, né Vamos ver se ele é grandão Ele é... Ordinary É, não é muito bom não Mas tá bom, né Não vamos reclamar É... Outra coisa que eu preciso É questão... Nossa, é verdade, né, mano Eu tinha que deixar ele... Ô Principal, né Barra e... E vezes um 73% E vezes dois Oitenta e nove Não, não Calma Barra e vezes um Não, e vezes Deixa eu ver se ele já vem... Não, ele vem 0% Mas ele é 73% É muito bom não, rapaziada Sério mesmo Bem fraco A gente teria que gastar mesmo Realmente os bagunilhos Vamos fazer uma raid com ele aqui Vamos ver de qual é que é Desse cara aqui, né, véi Se a gente quiser A gente pode dinamacar ele já Mas da hora, mano Da hora Não é o melhor Pokémon do universo, né Do universo mundial Ele usou Water Gun em mim, cara Mas eu tô feliz, mano Temos um Kyogre, gente Também não é o melhor do mundo Mas a gente pode transformar Porque Kyogre aqui, sinceramente Pelo menos pra mim Pelo menos pra mim não, né Não... Oita Mas pra... Pera aí Deixa eu só jogar essas merda fora aqui Mas o Kyogre não foi spawnado pra mim até agora, gente Tipo, eu não vi nenhum Kyogre sendo spawnado até agora Aqui no mapa É... Apenas achei Aqui Só Manaf, Suicune Que tá spawnando Manaf, Latios, Latias Esses quatro mesmo Latios, Latias Manaf, Suicune São esses que estão sendo spawnados Kyogre não tinha visto nenhum até agora Lendário Kyogre spawnando aqui no Deep Ocean, mano Que é onde a gente tá aí, tá É porque acho que ele spawna só à noite E tem que ter uma condição específica, né Tem que tá basicamente Chovendo, né Se eu não tô enganado Tendo tempestade Mas, mano, foi um achado muito cagado isso aqui, cara Eu achei isso aqui Eu falei, não, preciso pegar, mano Papo reto Kyogrão Difícil de encontrar E a gente pegou E agora eu vou mostrar pra vocês A real utilidade do Kyogre Por que ele é tão bom E por que eu queria tanto um Kyogre, rapaziada Vocês vão entender a pegada do negócio Vocês vão entender a pegada do negócio agora aqui Vocês vão ver que dá pra nadar em cima desse cara, velho É isso que ele, pra mim, é a maior função dele O problema é que eu vou começar a tomar dano agora que é absurdo, né Essa porcaria aqui Tem que subir em cima do cara Eu não vou conseguir chegar Mano, ó, água dá muito dano, parça Olha isso daqui, truta Tá louco, mano Esse bagulho aqui de água aqui é um inferno, cara Dá muito dano, essa bosta Que caceta Tá me tirando, né, parça Isso aqui tá me tirando, esse bagulho aqui, né, mano Vai se ferrar, cara Tá, ó Por que que serve o Kyogre, rapaziada? Pra isso aqui Na minha humilde opinião Isso é a principal função dele, tá Essa daqui é a principal função do Kyogre Não há dúvidas Que nadar nele Nessa velocidade aqui dentro d'água, mano Olha isso aqui, gente Como que é vantajoso a gente ter o Kyogre pra andar na água, mano Ajuda demais, mano Que a gente, ó Não toma dano de água Além da gente não tomar dano A gente pode afundar Lá embaixo com ele, desse jeito aqui E outra coisa, tá, gente A gente também consegue enxergar Com aquela visão noturna, né Esqueci em inglês o nome Mas a gente tem Night Vision, né Então, mano Pra achar pokémons Pra ajudar a gente a capturar fósseis Pra capturar as coisas Kyogre é show, mano Aqui na água, ó Nossa, mano O Kyogre é muito lindo, gente Tá louco, mano Esse pokémon é maravilhoso, mano Na moral Eu sou apaixonado nele, hein, rapaziada Papo reto Que pokémon maravilhoso E é com esse lindão Nadando nessa coisa linda Aqui, rapaziada Que eu encerro o vídeo Fechou, mano Completamos agora O nosso trio aí, né Do tempo Graças a Deus Conseguimos Já capturamos um Ground Ou não muito bom também Conseguimos agora o Kyogre E já temos o Shiny High Quaza, mano Mas, gente Esse foi o vídeo Eu espero de coração Mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa o like aí Demorou de extrema importância Porque eu vou ainda nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui! Fui!